Olá, meu nome é Olava Alessi e faço parte da equipe Co-Obs. Hoje eu gostaria de apresentar o Situation Report, CITREP, um relatório de situação epidemiológica da UNB. Neste documento, a comunidade universitária pode encontrar as atualizações semanais de incidência e acompanhamento de casos de Covid-19 dentro da universidade, além de informações específicas do plano de retomada e o andamento geral das investigações de uso das unidades acadêmicas. Dessa maneira, tanto na versão documental completa quanto no card simplificado do relatório, é possível acompanhar as variações das ocorrências de casos rastreados, andamento do plano de retomada, produções das unidades acadêmicas relacionadas à Covid-19, entre outras informações. Para finalizar, é importante lembrar que o CITREP serve como suporte de avaliação das condições para viabilizar o retorno presencial das atividades no campus. A versão documental completa e o card simplificado podem ser acessados através do nosso site, coaves.nv.br. E aí E aí E aí E aí Obrigado.